Foi sorte sem problemas. Nelson, garçom jacolover aqui, vou participar desse jacotinder também. Sou alto, bonito pra caralho, bolsonarista, terraplanista, anti-vacinas, anti-feministas. Se você for gorda nem dá like feministas e esquerdistas saiam fora. Não pode falar muito também. Já já aparece uma pretendente, ô garçom, relaxa. Essa é um dos melhores perfis que eu já vi. Se eu fosse uma menina eu ia dar match com você no jacotinder. Que homem.